Primeiramente quero agradecer a Deus por estar aqui mostrando essa linda obra que nosso deputado federal Gervaso Maia eu fiz o pedido e a gente foi falou com o nosso governador João Azevedo falou com o nosso secretário Deusdete então gente tá aqui a obra chegou chegou a linda a obra que eu tanto falava que vinha da nossa cidade então tá aqui governador estamos aqui mostrando nossa obra só quero agradecer a Deus por tudo isso governador que você está fazendo pela gente e Bredo Santo inteira agradece tanto ao nosso deputado Gervaso Maia como a João governador que Deus abençoe cada coisa linda que você manda para nós eu só tenho agradecer e Deus abençoe a cada um e tá aqui Bredo Santo Alegre todo mundo vendo a obra só tem um agradecer tô muito feliz obrigada E aí 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 E aí